Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que saiu lá na IPK recentemente, tá? Proibiram o uso de celulares, é isso mesmo. Bom, no vídeo de hoje eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e você que já conhece aqui a Alcateia, deixa aquele like na confiança. Você que ainda não conhece, espero o vídeo acabar e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, agregou conhecimento, você deixa o like. Bom, galera, eu sempre gosto de trazer algumas notícias aí da Epicardo, que rola lá dentro, que não é divulgado para muitas pessoas, justamente para que vocês tenham mais conhecimento sobre como que funciona a escola e, é claro, o mais importante de tudo, para que vocês se motivem e estude cada vez mais. Afinal de contas, não tem como a gente estudar sem motivação. Tem muita gente que fala que dá para você aí ter uma vida de estudos, uma rotina irregrada, sem motivação, basta ter apenas disciplina. Eu não tenho esse pensamento, eu sou totalmente contrário a esse pensamento. Eu acho que quanto mais motivado a gente está, melhor é os nossos estudos, mais a gente estuda, com mais qualidade. E é por isso que eu gosto de trazer esses vídeos para vocês. E hoje eu vou falar justamente sobre o uso de celular na Epicard. Bom, pessoal, o uso de celular na Epicard, ele sempre foi proibido durante a rotina. Então, os alunos, eles não podem livremente pegar o celular para fazer o que quiser, somente no momento que ele estiver no alojamento. Bom, William, mas qual é o momento que o aluno da Epicard, ele está no alojamento? Bom, no período da noite e madrugada, né? Que é o momento que ele está dormindo, certo? E quando começa a rotina lá, ele já sai do quarto ou do alojamento e ele já não tem mais o contato com o celular. Então, vamos lá. Basicamente, alguns de vocês que já acompanham o canal aqui da Alcateia já sabem mais ou menos como é a rotina do aluno. Eu já até gravei vídeo sobre isso, mas resumidamente, no período da manhã, ele está ali estudando. E aí tem o horário de almoço, que é aproximadamente uns 45 minutos. Então, ele almoça, fica uns 40 minutos aí no alojamento e esses 40 minutos dá para responder papai, mamãe, a galera. Dá para mexer no celular. E aí depois tem o período da tarde, as aulas de tarde, tem aí a educação física, tem o jantar, tem o pernoite. E aí só é liberada, a pessoa só é liberada aí 8 horas da noite, 9 horas da noite. Então, assim, é por um curto período de tempo na hora do almoço que dá para mexer no celular. E depois das 8. Então, você que é viciado em TikTok, nos rios aí do Instagram, você já vai passar por uma desintoxicação lá na EPK. Porque nem tempo dá para mexer direito, né? Afinal de contas, até mesmo quando você é liberado da rotina, às 8, 9 da noite, você não tem muito tempo para ficar ali zapeando. Afinal de contas, você precisa estudar para as matérias lá de dentro, você precisa engraxar o seu sapato, o seu boot, você precisa passar o seu uniforme, você precisa deixar tudo alinhado para o dia seguinte. Certo? Então, assim, tem muita coisa para você fazer e acaba não dando tempo de assistir aquela série preferida. Bom, tendo tudo isso em vista, há um tempo atrás, a EPKAR, ela implementou uma medida que somente a equipe de serviço poderia aí mexer no celular. Poderia ficar com o celular durante a rotina. Afinal de contas, aquela pessoa que está de serviço responsável por todo o esquadrão ou por todo o corpo de alunos, ela poderia ali pegar o celular e dar um aviso. Por exemplo, pessoal, o uniforme para a entrada em forma às 18h45 é o uniforme tal, é o uniforme X, é o uniforme Y. Então, assim, eles precisavam informar a turma. Em vez de deslocar do ponto A até o ponto B para informar toda a turma, acaba que isso não seria muito prático, poderia só mandar lá no grupo do Zap. Ou seja, usar a tecnologia ao nosso favor, certo? Bom, mas isso aí, pessoal, foi implementado há um tempo atrás e já foi desimplementado. Existe essa palavra, desimplementado? Não? Ai. Bom, então, isso já foi, já caiu no desuso, vai. Então, assim, eles já acabaram por proibir, esse ano, proibiram até mesmo a equipe de serviço de usarem os celulares, tá? Então, essa foi uma medida aí, a interna lá da própria Epicar, para não deixar nem mesmo os alunos que estão de serviço usando o celular. Bom, é claro que isso não muda em nada o funcionamento ali da escola e tal, só vai dificultar um pouquinho a vida de quem está de serviço. Eu mesmo já tirei serviço de CA1, CA2, CA3, que é basicamente o aluno que comanda o primeiro, o segundo, o terceiro esquadrão. Tem um aluno que é o CA, que ele comanda todo o corpo de alunos, ou seja, qualquer alteração que acontece no corpo de alunos, ele precisa ficar sabendo. Todo dia, um aluno do terceiro ano tira esses serviços, né? Claro que vai revezando, é claro, não tem como o cara tirar esse serviço durante uma semana, um mês seguido, porque senão ele fica maluco. Afinal de contas, é muita pressão, muita responsabilidade. Mas, nada que um aluno da Epicar, ele já não esteja sendo preparado para tal atividade, para tal exercício. E a mensagem que eu queria passar aqui para vocês, pessoal, é um dos principais aprendizados que eu tive lá na Epicar, foi justamente essa questão da liderança, certo? Porque os alunos da Epicar, eles são acostumados a liderar, não só pelo exemplo, não só pela disciplina, né? Mas pela liderança em si, frente a várias dificuldades, frente a vários obstáculos. Afinal de contas, um líder durante a sua vida, ele vai encontrar vários obstáculos. E ele precisa, mesmo através desses obstáculos, ele precisa liderar, ele precisa motivar, e ele precisa aí fazer com que seus liderados se sintam aí pertencentes ao esquadrão, se sintam pertencentes a esse grupo, para que eles possam aí entregar o melhor de si. Então, mesmo que tenha esse obstáculo aí de não usar o celular durante a rotina, eu tenho certeza que os alunos da Epicar, eles estão preparados para isso e vão liderar da melhor forma. E se você quer entrar na gloriosa Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o link está na descrição para você se matricular aqui na Alcateia do Ensino, o melhor curso online preparatório do Brasil. Sim, as aulas aqui são ao vivo, você tira as dúvidas diretamente com o professor, pelo microfone, e tem muito mais, simulados, apostilas, correção de redações e assim por diante. Bom, espero ver todos vocês aqui na nossa turma da Alcateia do Ensino, na verdade eu queria ver todos vocês, mas no momento nós temos apenas 5 vagas. Então, se você já quer garantir a sua, o link está na descrição. Um beijo, espero ter motivado vocês com o vídeo de hoje e nos vemos em breve. Falou!